para muitas pessoas. Isso, pois eles estão associados à doença e à sujeira, exceto pelos hamsters e pelos ratos de laboratório, pois esses em geral estão sob controle. Porém, os ratos do vídeo de hoje prometem ser no mínimo chocantes. Você acreditaria se eu dissesse que existe um lugar no mundo onde esses roedores são considerados divindades? É isso aí. Conheça o templo indiano que abriga milhares de ratos, realizado na cidade de Dashnok, no Rajistão, na Índia, o templo de Kernimata atrai turistas ao redor do mundo inteiro. Isso, pois a construção, que foi feita por volta do século XV, possui características bem específicas. O templo abriga mais de 20 mil ratos que vivem soltos pela construção. O nome do templo foi dado em referência a uma divindade hindu regional, Kernimata. Um fato interessante é que, diferente de religiões como o cristianismo, onde existem poucas divergências em relação à crença principal, o hinduísmo é composto por várias crenças que podem variar dependendo da região. Dessa forma, cada local vivencia sua espiritualidade de formas diferentes, diferenciando também as divindades e os costumes. Uma dessas divindades, da religião hindu, é Kernimata, uma mulher que viveu no século XV e foi venerada como deusa por alguns hindus, sendo considerada a reencarnação da deusa Durga. De acordo com uma das crenças locais, Kernimata ressuscitou uma criança que estava muito doente. A partir daquele dia, ficou afirmado que nenhuma criança daquela tribo cairia novamente nas mãos de Yama, o deus da morte segundo a cultura hindu, e que quando morressem, habitariam temporariamente o corpo de um rato, antes de serem reencarnados na tribo. Existe também uma outra crença de que os roedores são reencarnações dos próprios familiares de Kernimata, onde a própria divindade apareceria na forma de um rato da cor branca, único dessa cor em todo o templo. Por isso, muitos hindus passam o dia à procura desse rato branco em ninhos e buracos pelo templo, pois, segundo eles, encontrá-lo é um sinal de boa sorte. Para entrar no templo, os visitantes precisam retirar seus calçados e tomar todo o cuidado para não pisar em nenhum dos animais, pois todos os ratos desse templo são considerados sagrados. Imaginem como deve ser difícil se locomover pelo templo sem pisar acidentalmente em algum desses roedores. Os ratos são alimentados periodicamente pelos devotos de Kernimata, que trazem comida como oferenda. Os animais espalham os alimentos, deixando o ambiente bastante sujo conforme o comportamento comum da espécie. Por isso, existe um receio de que a grande quantidade de ratos associada à sujeira acabe trazendo de volta a epidemia da peste pneumônica que afetou o país há algumas décadas. E embora os guardiões do templo garantam que não há risco através dos ratos, eles recomendam a utilização de meias ao entrar no templo, já que é proibida a entrada no local com calçados. Mesmo para os padrões indianos famosos por experiências exóticas, esse é um lugar bastante diferenciado que muitos não conseguiriam visitar. Com certeza, não é uma experiência para qualquer um. E você, o que achou disso tudo? Teria coragem de visitar o templo dos ratos?